A AK-47 é o porte do homem É o porte Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu para e pensa Que se tu brotar na casa da pessoa é só socadão As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não Bota a cara no tempo pra tu ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma enriquece As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não A AK-47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu para e pensa E se tu brotar na casa da pessoa é só socadão As piranha trepa, mas a Glock não A AK-47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu para e pensa E se tu brotar na casa da pessoa é só socadão As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não Bota a cara no tempo pra tu ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma enriquece As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não AK-47 é o porte do homem Perdi o brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa E se tu prota, é só socadão As piranha trepa, mas a Glock não